E para analisar as questões relacionadas com a Grécia são meus convidados Marco Silva e Carlos Pinto Ferreira. Aos dois, boa tarde. Em relação a Carlos, bem-vindo. Uma estreia aqui no Económico e nomeadamente no Feito de Contas. Marco, começando por ti, começando por esta reabertura oficial de negociações, para já podemos dizer que marca sem dúvida uma cedência do lado, chamemos-lhe assim, do bloco europeu. Vamos ver se realmente, porque isto foi um pedido do governo grego, não é? O governo grego, neste caso, está a pedir um terceiro resgate, na prática. Está a pedir que sejam os europeus a ajudá-los, o que eu nessa componente acho bem, porque o FMI não tinha nada que vir logo de início, não é? E essa é uma das condições, porque ao fazer este pedido apenas ao mecanismo europeu de estabilidade, está automaticamente a excluir o Fundo Monetário Internacional. Sim, em termos de princípio, tem lógica, ou seja, este acordo, ou o acordo, os últimos acordos que tinham vindo a ser discutidos, não iam resolver o problema grego no espaço de um, dois anos, iam resolver o problema grego nos próximos meses. Portanto, o que os gregos querem é, vamos implementar um terceiro resgate, um terceiro plano, para pelo menos dois anos. Agora, quais é que são as condições... E os montantes, agora, porque aquilo que o governo grego diz é que este resgate, estou a ler, contemplo todas as necessidades de financiamento da Grécia durante esses dois anos. Pronto, isso tem tudo lógica. Agora, vamos é ver, então, e quais é que são as contrapartidas? É porque vamos todos ao mesmo sítio. Será que eles estão a dizer que é o FMI que estava a bloquear as negociações? Acho muito estranho. Agora, neste caso, por exemplo, o FMI também não é assim nada de importante, porque o FMI tem financiamento de cerca de 20 mil milhões de euros. Portanto, isso é o que o BCE tem de dívida pública grega no seu balanço, não é? Fora os 120 mil milhões que têm os europeus, vá na sua totalidade, em relação ao fundo de estabilidade. Portanto, não é nada de importante. Portanto, o que o FMI tem pode ser substituído por um apoio total dos europeus. Agora, vai tudo cair no mesmo sítio. Será que as exigências dos europeus são diferentes? Só por irmos para este mecanismo, para este possível terceiro resgate? Não me parece que sejam. Portanto, aqui cai tudo no mesmo. Chegam a acordo ou não chegam relativamente às condições. Isso é importante. Agora... Mas parece que há aqui uma mudança naquele cenário que desde amanhã estava a ser traçado, ou seja, íamos chegar à meia-noite, não haveria pagamento ao Fundo Monetário Internacional, acabaria automaticamente o segundo resgate à Grécia, e daí para a frente ninguém sabia bem ao certo o que é que iria acontecer. Agora, poderá haver aqui uma inversão desta expectativa? Talvez, mas... Com este ser o grupo hoje, às seis da tarde? Os não pagamentos ao FMI são sempre muito subjetivos. Mesmo depois do prazo, as coisas não são assim tão claras. Há várias cláusulas. Há cláusulas. Mas se o país tiver perspetiva de pagar um curto espaço de tempo, as pessoas não dizem logo que ele está em cumprimento. O FMI não gosta de ficar sem dinheiro. Portanto, ele é bastante flexível nessas componentes. Já o reembolso do BCE é um bocado diferente, porque em termos de regras, se não pagarem naquele dia, as coisas entram imediatamente em default. Portanto, eu acho que a Grécia não vai ser considerada automaticamente em default se não pagar hoje, porque existe a perspetiva de um possível acordo no final da semana ou no princípio da próxima semana, não é? Caso haja o sim, pode-se gerar aqui logo um acordo e o FMI é pago, não é? Portanto, não é nada definitivo. Agora, é mais um episódio nesta telenovela, não é? Que os gregos já podiam ter aventado esta possibilidade, por exemplo, na reunião com o Eurogrupo. Por que é que não... Foi agora? Foi alguém que se lembrou... Da mesma forma do referendo, por exemplo, que muitos colocavam, por que não levantar há mais tempo, por que não dizer há mais tempo ao que iam e não deixar passar cinco meses? Mas a questão é esta. O referendo, sim, foi uma medida populista nesta altura, mas sempre esteve em cima da mesa. Inclusive, o próprio Ministro das Finanças alemão sugeriu aqui há cerca de dois, três meses que façam referendo ao vosso povo, se estão assim com tantos problemas. Portanto, a questão do referendo foi claramente um teatro político, deste Governo, porque, atenção, este Governo foi eleito para bater com... dar um muro na mesa e pouco mais. Portanto, para atingir este objetivo. Porque o que os gregos disseram ou não foi, nós não pagamos. Foi a calma e um bocado a austeridade que nós estamos no limite. Portanto, vamos é reestruturar a forma como nós estamos a reagir. E é importante, por exemplo, só para dar uma nota de realidade. Depois da queda do muro de Berlim, a Alemanha Ocidental já injetou na Alemanha Oriental cerca de 2 trilhões de dólares em ajudas. E, no entanto, a componente mais fraca que é a oriental continua a ter cerca do dobro do desemprego e cerca de 84% do poder de compra da parte mais forte. Portanto, isto já foi desde 89. Portanto, isto para dizer o quê? As alterações, as desigualdades na Europa, em todo o mundo, mas na Europa, demoram tempo. Não é uma coisa que se faz de um dia para o outro e as desigualdades tendem a ficar. E o que tem acontecido é que as pessoas da parte mais pobre têm a se movimentar para a parte mais rica. A parte mais pobre não tem crescido assim tanto. E o problema é que estamos a falar de um país que tem pouca corrupção. Agora imaginemos países com muita corrupção, como a Grécia e mesmo Portugal. Ainda é muito mais difícil corrigir estas desigualdades. Ou seja, temos de ter alguma calma, mas também não sermos ingênuos. Carlos, os parceiros europeus vão ceder e vão conceder, através do Mecanismo Europeu de Estabilidade, um terceiro resgate à Grécia. Por que é disso que estamos a falar? Vamos ver. Há muita coisa que ainda não sabemos. Só sabemos que foi feito agora este pedido. Eu diria que nós temos estado a assistir a um teatro, a um jogo negocial, onde a Grécia procura extrair o máximo de concessões possíveis dos seus parceiros europeus. Os parceiros europeus estão reféns do euro, querem preservar a integridade do euro e nessa medida têm estado disponíveis para continuar a negociar. Este pedido, como já aqui foi referido, podia ter aparecido mais cedo. Por que é que não apareceu? Eu diria que, se calhar, há umas semanas atrás, ouvimos mesmo o Ministro das Finanças grego dizer que não queria ouvir falar de novos programas e, afinal de contas, pelo justo, está disponível para tal. Portanto, tudo isto é muito fluido, não é? Nós não sabemos as condições concretas que os gregos estão dispostos a aceitar para permitir a aceitação por parte dos credores, basicamente dos credores europeus aqui, desse novo programa. Mas devem estar, e depois, pegando na sua expressão deste teatro, de todo este teatro, os credores europeus devem estar disponíveis, através do Mecanismo Europeu de Estabilidade, para um novo resgate à Grécia. Não se abre aqui um... E esta manhã, Mariano Rarroi dizia uma coisa que me parece importante em relação a um tema paralelo, mas que podemos relacionar com este, que era, é um risco muito grande deixar-se sair um país da zona euro ou porque depois os outros países poderão querer também sair. E não é um risco muito grande um bater de pé, como a Grécia tem feito, com os seus argumentos, naturalmente, mas que depois, futuramente, quer sejam os países que ainda estão a passar por algumas limitações, como é o caso de Portugal, mas futuros resgates que possam dizer não, agora nós aceitamos o dinheiro, não conseguimos fazer tudo e, portanto, estas são as nossas regras. Há vários problemas, de facto, do ponto de vista europeu, em ceder totalmente às posições gregas. Uma delas tem a ver com o facto de não se preservando a zona euro mais tarde, países que se encontram em dificuldades, com estabilidade política, que caiam num quadro similar, o mercado possa especular e levar esses países, ao fim e ao cabo, ou forçá-los a uma saída. Temos também a situação de alguém optar pelo tipo de políticas não compatíveis com o resto da Europa e, na realidade, o que estamos aqui a ver é que não temos mecanismos de sanção nem de controle e, portanto, é a própria estabilidade depois da zona que fica em causa. Penso que isso é um dos problemas que os alemães já focaram. Angela Merkel já falou exatamente disso. Há aqui um trade-off que não é de todo fácil. E falámos, ao longo dos últimos meses, de quem é que iria ceder mais neste processo negocial. Está a ficar mais visível ou podemos dizer que é mais evidente uma cedência maior por parte dos parceiros europeus do que propriamente por parte da Grécia? Ou é uma análise incorreta? Mesmo não se conhecendo o que é que... Mesmo não sabendo como é que amanhã estaremos a falar sobre este mesmo assunto? É, de facto, difícil de dizer. Eu diria que os europeus têm um bocadinho aceitado a noção de que a austeridade que foi imposta é excessiva, não pode continuar, de facto, porque também ela própria não está a dar resultados. porque o país entra numa espiral deflacionista e, portanto, depois não tem saída possível daqui e nós não temos nenhum mecanismo de transferência fiscal federal ao nível europeu e, de alguma forma, funciona como um estabilizador automático e, portanto, face a essa redistribuição de riqueza que ocorreu naturalmente na Alemanha, ninguém deu por isso, ninguém comentou, a Europa não possui estes mecanismos, tentaste-me estabelecer qualquer coisa do género, temos 18 parlamentos que têm que aprovar essas medidas, portanto, enfim, complicado. E eu acho que este é o ponto essencial, ou seja, os problemas da Grécia e os problemas de Portugal e os futuros problemas que vão existir é exatamente porque não foi estruturado logo à partida um euro com todas as condições para existir, ou seja, nós não tínhamos união orçamental, união bancária. Estamos sempre a comparar, acabamos por comparar e por terminar estas análises nos Estados Unidos e basta olhar quando um Estado está em maiores dificuldades. E a questão é esta, é que não existem mecanismos para uma série de coisas que teriam que existir, que completamente sugerem-nos, quer dizer, nós não temos, aliás, isso foi uma das críticas implícitas pelo Tribunal Europeu de Justiça, quando aceitou no início deste ano que houvesse o quantity division, que foi declarado constitucional ou permitido, que era um dos temas que estava em cima da mesa, que disse a União Europeia já devia ter isto basicamente regulado e não temos regulado, ou seja, o que existe é um conjunto de desigualdades na própria União Europeia que depois não são compatíveis com o que nós estávamos a pedir. Todos têm que estar na moeda única. Por exemplo, os bancos, todos eles têm a mesma taxa de juros ao longo da zona euro, mas as empresas não têm a mesma taxa de juros porque as empresas têm o risco associado ao próprio país. É um bocado como dizermos que a Apple, por exemplo, se agora fosse para Detroit, iria ter um nível de risco muito superior só porque está num estado diferente ou, por exemplo, o governo que está instalado em Detroit iria ter, caso ele se financiasse autonomamente, uma taxa de juros diferente do que o governo em Nova Iorque. Portanto, isto não é compatível com uma união que nós queremos uma união completa e é isto é que tem que ser corrigido, nomeadamente naquela questão de todos nós devemos ter acesso ao Banco Central Europeu a uma parte da nossa dívida ser garantida pelo Banco Central Europeu com custos muito mais reduzidos ou, por exemplo, perto dos zeros. E nesta altura estamos, antes de passar a palavra ao Carlos, estamos a ver um quadro com os déficits gregos desde que foi implementado o euro e começou com um déficit de 3,7%, atingiu o pico em 2010 com 15,7% e este gráfico vai até 2012 e nessa altura estava um pouco acima dos 10%. E esse é que é também um dos problemas, ou seja, primeiro, a Grécia entrou no euro sem ter capacidades para isso. Para já, quando foi o Eurostat reviu as contas, afinal, a Grécia não tinha 1,8% do déficit, o déficit desse de 99% que foi aquilo que foi considerado para eles entrarem no euro, afinal, tinha 3,4%. E depois, o problema é este, é que nos 11 anos antes do resgate, a Grécia violou todos os anos os tetos e ninguém disse nada, ó, não há mecanismos para corrigir e obrigar o país a corrigir essa situação, ou seja, de um dia para o outro acordamos todos e os gregos dizem, bom, a gente agora não tem dinheiro, precisamos de uma ajuda e a Europa acorda para essa situação sabendo o que se tinha andado a passar e diz, bom, agora vocês para terem uma ajuda vão ter que fazer isto, 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 num curtíssimo espaço de tempo e é isso que não é possível porque nós não podemos pedir a qualquer custo anular os erros que foram cometidos quase durante 15 anos até porque a Grécia nunca devia ter entrado no euro, nós devíamos, mas a Grécia não tinha condições financeiras para isso. Carlos, há pouco ia acrescentar. Eu diria, exatamente, eu diria, ou concluiria que se calhar estamos perante uma construção que está inacabada, o edifício europeu, enfim, agora tem tido aqui uns acrescentes mas mais são necessários é um processo moroso precisa de tempo portanto, porque precisa de tempo também se calhar temos que dar tempo à Grécia. Hoje apareceu uma questão que me parecia interessante e é uma questão mais, podemos dizer, para um cenário mais catastrófico ou pessimista que é o euro ainda é reversível. Ou seja, trocando por miúdos a qualquer país que atualmente esteja na zona euro poderá sair e adotar a sua própria moeda como se tem falado muito sobre o regresso do dracma. Lá ver, não é fácil fazer esse caminho. Eu diria que a zona euro tem condições para se defender se houver vontade política para o efeito. Portanto, incumpridas determinadas condições a zona pode sobreviver. Portanto, fazer o caminho inverso teríamos que pensar numa situação enfim, se calhar tão dramática ou mais dramática do que aquela que a Grécia está a viver para colocar sequer isso em cima da mesa porque as consequências para quem optar por esse caminho são relativamente gravosas. implica uma escolha obviamente na forma como se faz o ajustamento. A Grécia mesmo com o dracma tem um ajustamento para fazer. A forma como o fará é que será a proventura diferente. As camadas da população que serão mais ou menos atingidas quizás sejam diferentes ou não. A forma como as coisas poderiam ocorrer é que seria diferente. Na zona euro as correções têm que ocorrer a um nível real. Não podemos contar aqui com a inflação como algo que esconde as necessárias correções. A adoção da dracma pela Grécia permitiria exatamente isso. Isto é deveríamos com certeza um Estado grego a cumprir todas as suas promessas eleitorais mas à custa de uma inflação relativamente elevada que iria erudir a riqueza das famílias e todos aqueles que têm rendimentos fixos. Partilha da opinião do Marco quando dizia há pouco que a Grécia não tinha condições para aderir à zona euro. E é um facto que temos várias realidades bem distintas dentro da zona euro. Quando se fala em crescimentos a duas velocidades a verdade é que temos a três, a quatro ou até a cinco. Isso é verdade vamos lá ver mas como também já não sei qual foi o político europeu que o referiu mas o importante é haver aqui uma comungar um ideal comum tem que haver um objetivo comum. Disparidades de rendimento existem se olharmos para os Estados Unidos os diferentes Estados não são iguais têm disparidades de rendimento se calhar tão grandes como aqueles que nós temos. têm dinâmicas próprias de crescimento e até da situação exatamente inversa como vimos com por exemplo a falência da cidade de Detroit também muito próprias portanto o fato de existirem disparidades em si mesmo não é um fator que possa ser colocado em cima da mesa como obviando uma união monetária agora dito isto existe um conjunto de outros instrumentos que é necessário ter disponíveis tem que haver alguma comunhão de um objetivo daqui de sustentabilidade orçamental precisamos precisamos de mecanismos de redistribuição de riqueza a nível federal para poder responder a choques assimétricos vivemos aqui o período da crise os diferentes países sentiram-nos de forma diferente responderam-nos também de forma diferente e este mecanismo não estava presente virmos se calhar alguns países a gerar nos déficits orçamentais e aquilo que a Europa possui para conter esses déficits é insuficiente portanto voltamos outra vez à mesma conclusão não possuímos todos os instrumentos necessários ainda para que a União possa funcionar como tal última questão para os dois perante toda esta incerteza e numa altura em que está tudo em aberto vai haver acordo até à meia-noite de hoje é uma pergunta que mesmo será para bem mais do que um milhão de dólares ainda que com esta aparenta abertura eu acho que há interesse de ambas as partes em chegarem a um compromisso acho que a alternativa é sempre pior e se pensarmos se a taxa do IVA da hotelaria fica em 23% ou 13% é realmente tão importante para obviar a que haja um acordo e digo isto como um exemplo porque haverá outras medidas portanto diria que é possível temos temos que conhecer os detalhes desta oferta desta proposta mas não me parece que se chega a acordo até hoje aliás isso também seria um bocado ainda mais um teatro ainda mais gravoso eu acho que isto tem que ser algo pensado portanto isto não pode ser em cima do joelho se bem que o que separa as partes não é assim tão grave agora temos que pensar numa coisa a Grécia para sair do euro tem que sair da União Europeia pelas leis aliás a única coisa que permite que a Grécia saia do euro é a Grécia que sai do euro e não é a Grécia que é expulsa do euro que isso é diferente não há mecanismos de expulsão do euro nem da União Europeia assim direto a Grécia pode pedir para sair da União Europeia e com isso sai do euro muito bem portanto é o artigo 50 do Tratado de Lisboa que criou essa possibilidade portanto não é assim tão fácil isto ainda vai dar muito pano para mangas mesmo que eles digam sim ou não é importante é que se chegue a um acordo um acordo que seja bom para ambas as partes muito bem Carlos Pinto Ferreira e Marco Silva muito obrigado pela vossa e aí